Olá pessoal, vamos ler o texto de Cris Bueno, mãe de todo tipo. Vamos lá? Todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também. E tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada. Nunca lembra onde pôs a escova, a chave ou o aspirador. Tem mãe que é conectada. Não sai da frente do computador. Tem mãe que é mais brava e gosta de tudo certinho. Tem mãe que é doce e vive fazendo carinho. Tem mãe que adora praia e outras preferem montanha. Tem mãe que tem medo de barata e outras tem medo de aranha. Tem mãe que é chorona. Chora até vendo TV. Tem mãe que é uma fortaleza. Se chora, ninguém nunca vê. Tem mãe que gosta de cozinhar. E faz um monte de coisa gostosa. Tem mãe que gosta de comprar. E é super vaidosa. Tem mãe que gosta de cozinhar. E é super vaidosa. Tem mãe que gosta de cozinhar. Tem mãe que gosta de cozinhar. E é super vaidosa. Tem mãe que é engraçada. E vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais. E sempre chega cansada. Tem mãe que também é vó, pois a vó é a mãe da mãe da gente. E tem mãe que também é pai, isso é muito frequente. Tem mãe de todo jeito, mãe alta, mãe baixinha, mãe corajosa, mãe medrosa, mãe magra, mãe gordinha, mãe barulhenta, mãe quietinha. Mãe loira, ruiva e moreninha. Mas em uma coisa, toda mãe é igual, no seu amor imenso, gigantesco e especial, em seu coração tão grande que cabe até o mundo inteiro, que ama a vida, que fez com amor mais verdadeiro.